E aí meu parceiro? Fala meu rei, tranquilo? Belezura? Ô microfone bom é outra coisa E aí mano, olha que rapaziada Pô, você não é bons não, eita porra É aquele HyperX, tá ligado? Da... Quadcast lá Ah, é da minha casa essa porra Melhor... Nada mano, parcelado? Dá pra comprar tudo nessa vida Paz, eu tenho que dar o boga uns 3 mil Ô louco 700 mil mesmo Esse aqui é na agência e eu sei aqui já Não, tá de boa, tira o que eu disse Olha aí Tô suado O cara já chega dando uma desça gente, é foda Caramba, esse microfone é caro Meu P6 mil Galera, quem quiser entrar na PTI pra gente fazer essa mais zero então Manda aquele... Vai ser zero né, vamos de zero Primeiro fugitivo, a gente vê que pedra que sai Bora, bora, porra E aí a gente vê que pedra que sai e depois a gente já... Boa, Zyfe colando Mano, a gente precisa de um tanque e um healer agora Será que... É, vem com a galera da lives Caso não tenha, a gente pulga mesmo É zero, tranquilo Ah não, eu acho que a galera vem de healers, de coisa, eu acho Vamos ver Bora rapaziada, bora, bora Anima aí mano, segue a caldo do menino A não ser que você tenha um healer também, cara Você entrou na PT Eu tenho um healer, velho Uai, maravilhoso Eu posso logar aqui, velho Pode ser? Então... Eu esqueci disso, caralho Se você puder jogar de healer com nós, aí já fortalece E aí o DK pode voltar DK, vorta Manda de novo Vou te convidar de novo aqui Qual que é a que você mais odeia de fazer assim? A que eu mais odeio tem sido o Tall Dagor, velho Ah, você já tá aqui na PT Boa, já fechou Mano, vamos lá pra entrada Agora a gente só precisa definir qual que é pra eu poder ir pra entrada, ó Tall Dagor é foda, hein Tall Dagor é... Nossa, velho Fazer pedrinha um pouco altinha é horrível, velho Qual que é a pedra que você tá conseguindo fazer já? Ah, eu fiz uma 15, velho Não tô conseguindo fazer muito porque eu tô há dois meses jogando, velho Caralho, o cara tá há dois meses jogando e ele tá fazendo 15, gente Que problema que eu tenho da minha vida? Caralho, eu vi isso, né Não é possível... Mas é... Ah... Vamos falar Mas é porque, tipo, eu tenho um pouco de experiência lá do private, né Então... Mas não é a mesma expansão, é totalmente... É diferente, né, mano Muda uma coisinha e você já fica... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas aí no crack do jogo, né, velho Tu fica aqui 12... Vamos de Megamina? Não, Megamina não, né Cara, eu gosto de jatau do azar Tanto faz pra mim, mas... Vocês que sabem Vamos fazer uma que eu não gravo... Eu não gravo muito no canal aqui, cara Porque... Vamos fazer o repouso? Porque o repouso eu quase não gravo E aí seria uma dungeon da hora pra trazer Porque a galera não ia... O que que tão me dando bagulho aqui? Pode fazer, velho Eita porra! Mano, o que que é isso, velho? Certeza mesmo? Tem certeza disso? Vou negociar, hein? Caralho, velho Divida aí, mano Dá roupa Vou aceitar, ó Quer mesmo aceitar? Então beleza, mano Como assim? Eu nunca tive tanto dinheiro nesse jogo, velho Meu Deus do céu Galera, ganhamos 100k de gold Mano do céu Caralho, ele te deu 100k, mentira Ele me deu 100k, velho Aí tá estranho, hein, mano Depois da meia-noite, sem não Como é que... Depois da meia-noite Ele me chama aqui no privado Você não tá nem ligado Barra beijo Como é que manda? Barra quis Barra meu toba Mano, valeu mesmo Obrigado de coração Caralho, do nada, velho Cara, me deu um trade aqui Me mandou a boa Terra podre Nossa, terra podre é foda Vamos repouso Vamos repouso que a gente já vai pegar o voo Já vai ali, ó Na cara do gold Caralho, só curo por 10k de gold agora, velho Só curo por 10k Gostando, gostando Bora, bora, bora Não vem não Não vem não Faz seu público aí, meu parceiro Caralho, tô fodido Quero ver eu ganhar 100k Mas mano, obrigado, velho Meu Deus Eu nunca tive 100k na minha vida O máximo que eu tive foi 40k, eu acho Esse 100k eu vou estimar ele Com todo o coração Eu vou dormir olhando pra ele Ali o chat ali Os caras tão falando que tem sorteado Repouso Que sorteio, gente Aqui Não tem como Depois da meia-noite Vixe, a galera tá Olha o Ryoga aí Beleza, banei Ruliga, cheguei agora O que eu perdi? Mano, a gente tá sendo comprado Ganhamos donate Já tivemos raid do Dan Ganhamos não, velho Ganhamos sim Ganhamos todo mundo Fez pra mim E fez pra todo mundo Peraí, velho Bota o bagulho mítico aí Caralho, peraí que eu entro aí Não, já tá, já tá, já tá Tá safe Entra aí, manos Só rau Tem que dar puro não O negócio é a moda aos caralhos, né É a moda aos caralhos Vambora O cara é tão proper Que ele chega enroscando no NPC Ah não, essa aqui zero Vai ser suavidade Mechanics Fuja, garotinha Já tomei fear Cuidinho, base Não, tá safe Eu achei que eu já ia cair no buraco ali Não cair é sensacional Agra todo mundo Cuidado Vamos tonar esse cara Cuidado Cuidado Tomei esse standard aqui de boveira Tá suado, tá suado Cuidado Mano, o maluco faz a 15 Ele tá na zero humilde Não, mas esse aqui é o T-Share, velho Ah, é mesmo É o... Esse aqui eu nem jogo direito Qual que é o main seu? É o Ruggie Ah, tá PVPzão Destrói também de Ruggie Ah, velho Eu tô na luta Mas eu tô bem focado no PV Tô achando o PVP aqui bem pá É Olha aqui Depois vamos fazer um teste aí Dois DPS usados Um Ruggie, um Pala Só pra... Vamos, pô Taca-lhe pau Só pra fazer aquele teste usado Boa noite, hooligans Quando o Viwos Em Lords of May Baixei o piratão Já tem piratão dessa porra Os caras não perdem tempo Fazendo os... Tomei aqui Meu Deus Big pool O bagulho não pega interrupt Nossa senhora Eu vou me auto-preservar aqui Socorro Calma Caralho O que aconteceu aí Que o cara ficou preso Tem como soltar? Só descer a porrada? Tá de boa A gente deu aquele... Deu um loss, né, mano? Profissionalidade Eu vi Jesus aqui Eu vi... Ai, mano Eu acho divertido Fazer essas dungeons assim Tá ligado? Caralho Só me dá um food, velho Tô sem comida Não tem food não, velho Caralho O que é o Meiji? 100k de food O Meiji é a... É a Vic, eu acho Caralho Achei que fosse você, velho Preciso de mana, velho Não, tô com palinha Qual foi, Vic? Descola um food aí E aí, Vic? Food truck Dá um pão com água, hein Aquela bolacha de aguissal Caralho Essa não Mais zero, o cara vem Ele perde a mana dele inteira, velho Pra curar a galera Caralho Eu tomei no boga, velho Top E vamos usar tudo que tem aqui Tentar desmontar o menino Já de cara Já dá o... Como é que chama o negócio aí? Lush Ou é o Lushizada? Ok, vai começar essa corrida do ouro aqui Agora vai ser foda Eu vou trazer essa parada lá pra PQP Sai, sai Fuja, garotinha Fuja Ai, eu tô sem o bagulho Ah Tá super, tá suça Eu gosto dessas skills em área do boss Que o meu palo é gordo Ele não consegue escapar Caralho, cadeirante É, tipo isso Que pecado, velho Meu Deus Fuja, garotinha Fuja Boa E o cara curou só inteiro Só Essa aqui eu não manjo muito Essa DGzinha É só correr com o boss Vai dando a volta no boss aí Não deixa os bagulho dourado chegar nele Que se chegar ele se cura Dá escudo Dá alguma parada assim Sai correndo Aí a gente que é DPS vai matando Mata os bagulhinhos Ah, essa eu escapei, rapaz Que habilidade Isso aí, ó Tá vindo o bagulho de ourinha Aí a gente vai e mata De boa Aí ele não se cura Não pode deixar ali em cima da posse também Fuja, garotinha Fuja Agora vai Safe do safe Usar até uma Azeritinha Absorvendo tudo A Azerita Tira ele de cima do gold Boa Aí, rapaz Mai 15 Primeiro boss derrotado Ó, se alguém precisar aí Dessa Dessa calda Caralho, eu vejo com Com a corrupção do caos, velho Caos é corte Caralho Olha aqui, quanto de coisa Que tá vindo aqui nos itens? Cadê? 430 Tá bonzão Tá Fato que é puro, né, velho Tá um a zero, mano E pior que não Tá todo mundo aqui Plate O O Zyfe O Zyfe é o quê? Plate, plate Putz, não tem como passar pra ela A única Sim, ela é a única Fala aí, Clayson Beleza, mano? Boa noite, Rooligans A do bagulho do Olsen, né, mano? Que você tinha comentado aí Piratado Eu tô jogando firminho, cara O jogo é muito bom, mano Só que nos intervalos Quero pá, cara Quero deixar o personagem forte Porque no late game desses jogos Geralmente que fica show Compra na Steam, cara O ruim que tá meio salgadinho O preço ainda, mas Aqui tem uns esquemas, né Matar um primeiro É, tem que só É só bate, véi É 20x0, mano É Essa é a chinela Deu um interruptzinho aqui Só pra não perder a... Puxa, garotinha Puxa Nossa, essa rodadinha aí Dá um daninho na zero também Fortinho Toda vez eu acho que o meu palo tá ficando forte Falando, nossa, tô monstro Aí É Não, mas nem assim, tá ligado Tipo, antes eu já tava achando Nossa, meu palinho tá começando a ficar bom Aí tava sem o pet ainda Aí vem fazer essas paradas aqui Mesmo assim eu ainda sofro pra caramba É o player mesmo É o player, não tem como Aí eu assisto aquele... Aí eu assisto os malucos da Method jogando Caralho Os caras tem umas visões... Os caras tem uma visão diferente do negócio, né, mano? É, os caras tem uma visão diferente do negócio, né, velho? É, uma visão diferente Ai, velho, é isso mesmo É, foda, mas é, mano Crisperante Obrigado pelo follow Deixa eu agradecer aqui rapidinho Nossa, meu Deus, tá no tab errado Putz, fiquei perdido agora Cadê? Pecado E aí, mano... Galera, eu tô jogando aqui com o Fugitivo Pra quem não sabe aí Ele tem um canal no YouTube Ele tem um canal no server private E agora tá fazendo... Tá fazendo um canalzinho... No final desse vídeo aqui, mano Você vai falar um pouco pra gente Sobre o seu trabalho aqui no YouTube Na Twitch Contar um pouco a sua história E pedir pra galera se inscrever lá Porque, mano... É o que eu falei pra vocês no último vídeo aí Que a gente jogou com o Michael Good Cobrindo, tá ligado? A gente tem que estimular essa moçada E vocês indo lá no canal deles É o principal Isso aí é... Conteúdo BR, tipo... Legal, bom de WoW Tá meio escasso É, mano... E é uma galera, por exemplo, que... Tá com o canal começando Tá com o canal devagar Mas... Manja demais do jogo, velho Os caras só tem pouca visibilidade Mas tem um conhecimento Que vai agregar tanto eles Quanto vocês, né? É um bagulho show Cara, no meu caso eu não manjo muito não Mas tamo aí, né, velho Ah, cê é dos meus Eu sempre falo que eu não manjo nada Que é pra surpreender no final Olha lá Olha lá, eu rosquei na parede A diferença é que eu não surpreendo, velho Eu rosquei na parede, velho Falando do bagulho de não manjar Já deu até resultado Já deu Mas é assim mesmo, velho Quem tá assistindo a live aqui Olha lá, ó O Hermanó tá falando aqui Que segue o fugitivo Desde o início, mano Que show Da hora Ai, aqui dá um medo, hein, velho Porque... Ai, aqui, meu Deus do céu, velho Seis céus só batem, se eu quiser Só não fica nessas poças aí Agora eu corri Eu vou chegar aqui Eu vou tacar um negócio aqui diferenciado Vamos ver se vai dar um daninho É o bagulho da Azerita É o segredo, né? É o segredo Ninguém usa É novo meta Já puxa o bagulho que põe na turma Cara, já põe a bola na turma Ah, meu Deus do céu Tá bom, tá... Olha lá, ó Nossa senhora Esse turn não pega no cara Ah, não Fizemos um negócio espaçado aqui Sem crise Suave, pô Mas uma coisa que tá faltando muito na comunidade de WoW Que a gente vê É que tem a galera que já é famosa, né? Por exemplo, você pensa em WoW Você pensa em... Você pensa em quem hoje em dia? Você... Nossa, abriram o bagulho errado Eu tô... Eu tô preso Tô batendo em algum lugar Tô vivo Teja preso, teja solto Já viu que é a piada? O cara... O cara pega o marimbondo Tô falando pra você Pra qualquer um Os caras pegam o marimbondo Aí põem o marimbondo dentro do peru, né? Aí o cara fica Teja preso, teja solto Teja preso, teja solto Cara, olha as bosta que eu falo Os caras tem coragem de assistir meus vídeos Mas é... O que eu tava falando... O moleque tá preso ali, ó Tô abrindo errado, pô Qual que é que ele tá preso? Ele vai... A tuba vai se mexer, mano Tô abrindo... Liberando o mob Ah, mas já abriu já, pô É... Eu tava falando que quando vocês pensam em WoW Hoje em dia já tem uns youtubers Que você já pensa É os cara, né? Se todo mundo tivesse a mentalidade de Caralho, velho Eu vou... Vamos fazer um conteúdo junto aí Uns collab, né? Isso aí eu acho que é um bagulho que... Ajudaria muito, se for ver Sim, sim, é verdade, pô Quando eu fico meio quieto é porque eu tô ralando pra curar Não, tem perdão não Tô aqui te ajudando Caralho Você tem que falar muito Falar muito nesse vídeo Um dia você vai jogar de hílio, velho Eu tô de monkey lá brincando um pouquinho de hílio Caralho, que destino então Tô brincando um pouquinho lá Tá começando a ficar pesado Os caras me xingam demais, velho Eu sou maltratado só Os caras... Não tá curando, seu cotoco? Aí vem os caras falar pra mim Usa skill direito Você não sabe usar skill Ah, sempre tem É muito da hora, mano Mas pior que eu aprendo... Da Vick, velho Não caiu em nada Eu nem abri o boss, eu acho Foi bem que eu corri Beleza Não vai... Podia vir um anel pra Vick, né, cara? Eu acho que não... É... Eu vou lá, eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Porque a Vick é gente boa A galera que tá falando no chat aí Desculpa, mano Estamos gravando pro YouTube nesse exato momento Então se vocês... Estão aparecendo aí de alguma maneira Em espírito Eu vou lá abrir o corpinho do boss Só pra ver se vem alguma coisa Ou eu abri o boss e não vem nada Agora eu não lembro Cheguei na Twitch agora Mas te acompanho há muito tempo Aí, mano Firmeza demais Obrigado pela parceria O boss não tá nem aqui mais Ali, ó Abri, abri Não é isso aqui não Não tem Vick, se fudeu Não tem Mas eu acho que não veio nada mesmo, não Destrói o top Calma, eu tô longe Fui lá tentar achar o corpinho Caralho, você tá rolando aí Dá mó dano, rapaziada Mano, a gente tá indo Como se não houvesse amanhã, né Se fosse o bagulho Estou apertando Isso aí Joga tudo nas costas do fugitivo mesmo Ele tem que provar o valor aqui dele Pra galera que tá assistindo o vídeo Ir lá no canal dele se inscrever Como é que tá a sua... Tweet hoje, mano Como que tá o nick dela lá Pro pessoal procurar Mano, tá... Tá fugitivo Yt Cuidado Fugitivo Yt na tweet Nossa, quem não toma isso é rei, velho Aí, ó Eu sou... Caralho Rei dos reis Olha aqui E você não tem vergonha de colocar Yt na tweet, não? Caraca, velho Eu fui perceber isso depois do que eu falo 500 falo 500 falo, não tem como mudar o nome, não Ai, velho Tô dando pontada Ai, velho Vou ter que rever esse negócio É igual eu criei o Instagram Botei hooligans Yt Mas agora a tweet ficou com ciúme Não tem como Cara, eu vou tomar um ban lá no YouTube Tomou um... É... A tweet é de boa pra caramba, né Com esse negócio Mas o YouTube, ele não... O YouTube é chato O YouTube é chato Eu já tô com medo Que nesse vídeo aqui eu já falei tweet Ah, o YouTube Tweet, tweet, tweet Tweet Vou desafiar agora Vou desafiar você Você diz que não vai monetizar Você diz que não vai monetizar Caralho, a tua live cai agora Caiu a minha live? Não, mano A pessoa... Ah, é? Ela cai agora Nossa, eu tô... Eu tô em silence aqui, mano Eu vou lhe bater na galera Que tá meio movucada Interrupta aqui Ninguém tá dando... Ai, deu um stunzinho Serve, né? Ajuda Meu Deus, uma gata Interrompi? Não, interrompi não Tomei Achei... Acabou minha mana rápido Nossa, foi de base ali, velho Mei... Caralho, velho Mei... Que que foi, velho? Mano, mas olha aqui Tô gostando Tá da hora A gente tá interagindo maneiro Primeira vez... É, rapaz, eu tô sem mana, velho Primeira vez que eu tô jogando com fugitivo, galera Ele colou na live aqui Primeira vez da vida Caralho, foi mal, Healer Ou Healer, não Tamo junto, rapaz Primeira vez aí Vou trazer mais no canal, hein Deixa o like no vídeo Se vocês estão gostando Fazer aquele berchan Segue no Instagram Que isso? Like, like, like Não, a galera fala muito Ainda joga Guild Wars? Mano, tô meio parado, velho Mas tô prometendo aí que eu vou gravar pra rapaziada Comprei expansão, velho Paguei R$170,00 Tô na expansão e não tô gravando Aí dá tristeza no coração, né? Vou ajudar esse Healer a curar aqui, velho Só você ganhar 100k de gold e não sortear, né, velho Ah, alfinetation? É Sem card gold, eu nunca tive isso na minha vida, mano Tá dando certo, cara É Eu também nunca tive, não, velho Tá dando certo Isso aí é sinal de que Youtube tá crescendo Porque esse cara não é nada a ver Caralho Maluco, foi gente boa demais Ainda tá aqui arregaçando, né, mano? O DK, eu acho que ele foi jogado, não foi, não? Eu não sei Eu vi ele voando, velho Tipo, o mob joga, tá ligado? Eu acho que ele sabe voltar, né? É só pegar o bagulhetinho pra... Olha lá, ele tá falando que foi Você vê, né, velho? O cara te deu 100k de gold e eu já vou... Esse vídeo é um patrocínio Ristler É aquele cara que te dá 100k de gold e ainda é jogado da plataforma? Cara, ele vai entender como que é a vida Entender, né, mano? O cara pega o instacarma de ajudar a gente É assim, né, velho? É assim, mas você vai ser... É sempre assim, você quer ser gentil com a moçada? E na hora a vida a gente dá o troco A vida tá dizendo que ele tem que tentar de novo, tá ligado? A vida vai acercar de gold pra outra pessoa aí Quem sabe outro criador de conteúdo, pá É, nossa, é verdade, velho Melhor ainda Aí o cara adiciona o Lorde Monstro Tá o Lorde Monstro pra você? Caralho, velho Tranquilo Esse boss aqui, acho que vai ser tranquilo também Tranquilidade É, esse boss aqui, mano Tem que tomar cuidado, velho, também Se não fazer aquela fila lá Bom, não sei como que é o dano Olha o Shade Agora vai dropar, hein Agora vai dropar um item pra ti É... Ó o cara, Mega Minas 7 O Andrew tem ali pra nós poder feedar lá também Gostosinho Mega Minas 7 Fazer aquele show de horrores Bora Tem um... Eu conheço o Hug aí Que o cara é main Hug Pra poder passar nós nos mobs e tudo, hein Caralho, me chama, velho É você mesmo Passar... Passar nós Ah, eu vou rachar o crânio dessa mina aqui Sem dó nem piedade Cara, esse guerreiro tá batendo, hein, mano Meu Deus do céu Tá não, velho Você é louco batendo Nike Dá um orgulho quando a galera que segue nós no canal Que vem jogar junto Os caras são muito mais fortes que você, velho Tem que fazer uma fila aqui, velho Faz uma fila aí, ó Indiana, eu sou o último Eu sou o último Aí deu bom Boa, boa, boa Boa, boa Eu queria não divulgar isso, né Já pensou? A gente posta o vídeo Ô, Ristler Depois você fala pra nós A gente vai postar esse vídeo aqui amanhã no YouTube E se alguém te rispar pedindo gold É porque não é tão famoso mesmo, hein Eu vou cravar as coisas É um sinal É um sinal O cara vai me bloquear depois dessa Tem que destruir o Stotten É, então É aquele que explode, né Sim, ele é o primeiro Bora, gay, bora Bora, gay, bora Aqui, ó, no direito Ai Cara, ele não pegou minha escala Pegou boa Foi de vez, foi de vez Ah, agora é suave Interruptzinho, né Porque Só pra dizer Power Player Bora, arena Mano, a areninha é gostoso de fazer Ah, é bom, velho Mas, sei lá Eu não tô muito empolgado aqui no... É bom que quando a gente ganha Dá aquela animada Você fala Eu sou um deus Eu sou um monstro Aí você começa a entrar e beber É, exatamente essa tristeza É foda, velho Me dá uns gold Mano Caralho, pegou capa Eu posso fugir, hein Pegou capa? Ah, aí é foda mesmo, velho Caralho Gente, devia tirar a capa das dungeons, né, velho Depois que você libera a capa lendária lá Você a gente fica... Só eu assistindo o vídeo aqui Eu não consigo passar Aê Cara, meu palo é muito obeso, velho Meu taure, ele não passa dos negócios Tá aquele stunzinho Caralho, imune É, eu tentei dar um pisão aqui também Sentiu imune na pele Caraca Fiz médio Tá sendo too fast too fierce Pena que... Torcer pra eu dropar algum item agora Senão vai ter esse item vão Tomara que venha uma pedrinha boa também Um A2 boa, sei lá É, mano Um A2... Como é que chama? Cadê a piroca, rapaziada? Vem um A2 daquela... Mansão Capelo, cara Nossa, eu não gosto não, velho Não gosto de Mansão Capelo? Não, velho Caralho Eu gosto de umas esquisitas, né Acho que é por isso que eu não passo das 5, tá ligado? Vou fazer pedra, mas 5 não passo Não, mas muita gente gosta, normal mesmo Eu que não curto Eu não vou porque ela é fácil de fazer Eu vou porque ela é bonitona Sei lá Caralho Meu senso de Warcraft é meio invertido Fuja garotinha Pera aí que eu tô indo ali Vou ali na parede rapidão, gente Já que eu encontro vocês lá na frente Aí O cara pegou ele O fugitivo já mandou aquele Monk Só porque a gente tá fazendo série de Monk no canal, galera Isso aí é importante Porque assim, se vocês quiserem ver o Monk level alto Vocês dão um, chegam no canal dele Pede pra ele fazer umas DG de healer, né? É um negócio que ainda tá meio embaçado Mas aí Ah, mas aí você mostra pra galera Como é que funcionam as skills aí Como é que funciona Se vale a pena Porque uma pergunta que a gente Uma pergunta que a gente recebe demais É tipo, vale a pena criar um Monk? Monk tá curando bem? Como é que tá o sistema aí? Você já Caralho, o Monk ele foi bufado, né, velho Nesse patch Então, aí você já consegue dar esse feedback Ah, nem precisa matar esse bicho aqui, né Só não tem um piso Aí o cara pegou a Mount Já pensou Aqui na Zero dropa essa montaria? Cara, não sei Eu acho que dropa Já ganhei 100k hoje Não custava nada ganhar uma Mount Caralho, mas tu quer uma Mount 100k, velho Mano Tô sentindo que eu tô com o Toba virado pra lua hoje Será que acontece? Cuidado Basta Eu acho que Tu vai ter a honra de morrer pelas minhas mãos Não, o interrupt não rola Mas, mano, pior que é É querer demais também, né, velho Puta que pariu Cara, que eu 100k por nada, assim, ó Por resistir Nada, mano Ô, louco E o amor e a tensão? Fala aí, Rister E o amor e a tensão? Caralho Você rompeu o domínio de Zul Eu não sirvo mais aquele porco Você fez bem isso Você rompeu o domínio de Zul Mas Zul não passa de um fantoche num drama muito maior Ó, é o Mio Placa Zul não vai descansar enquanto o mundo inteiro não estiver na garra Tentinho O que que veio a pedra? Ó, Taldagor É porque você ama Olha minha montaria Ah, você não dropei nem nada É Zoy Gordo Zoy Gordo não ganha mais nada Tá bom Nossa, o que que eu tenho aqui, né, velho? Que que é isso? Cadê? Eu fui olhar Deixa eu ver a pedra Ó, Taldagor Temos só Taldagor Vamos fazer as próximas Só foi falar de Taldagor Só um bocadinho de chinelo Meu Deus do céu Manos Vamos parar aqui rapidão Só pra gente fechar esse vídeo Obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado a todo mundo que participou A Vic, o Ristler Que deu 100k pra nós Aí o cara chegou na humildade mesmo Mandou 100k Fortaleceu demais Mano, já vou guardar Pra poder comprar uma montaria louca Pra poder fazer vídeo pra galera Comprar uma montaria O Zyfe também que tá sempre colando no canal Esse Whey Protein aqui Que eu não conheço muito Mas já considero pacas E o Fugitivo Que é o cara mais importante aqui Que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês Pra vocês poderem dar aquela força Na moral no canal dele lá E mano, fala um pouquinho Sobre o seu trabalho agora no WoW Sobre o seu trabalho na Twitch No Youtube Faz seu merchan aí Pra gente poder fechar esse vídeo aqui Com chave de ouro E é nóis Pode falar O tempo é seu Caralho, tô nervoso Ô louco, meu mano Vamos lá Primeiramente, brigadão, né, velho Fazer parte aí, né Do teu conteúdo Por tá me divulgando Tamo juntasso, velho Demais Que a gente possa crescer cada dia mais, né Conheci agora Agorainha, tipo Já deu essa oportunidade do caramba Então tamo juntasso Mas cara Eu sou apaixonado por WoW Vim de private na LK Apaixonado por jogar de Rogue E há dois meses Eu decidi vir jogar na Blizzard Largar tudo Pra tentar streamar na Twitch também Porque eu saí do Youtube E eu tô nessa vibe, cara De, né, focar pra ajudar Crescer o conteúdo Do WoW BR Principalmente, né Do WoW Brasileiro Isso aí é importante E, cara, se depender de mim Depender de você Tamo juntasso nessa Bora que bora Bora que levantar isso aqui É nóis Tamo junto E aí, mano Vocês viram que o cara já é gente boa Só pelo jeito que ele jogou com a gente aqui Você já consegue ver que o maluco é ponta firme E aí, meus queridos Então, se vocês puderem Eu vou deixar o link das redes sociais dele Aqui na descrição desse vídeo também Quem puder Mano, não custa nada É uma clicadinha Já segue nós também no Instagram Pra ajudar nós também E é isso aí, mano Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo A gente vai continuar fazendo Essas míticas aqui agora Na live Talvez a gente poste mais Talvez a gente dê uma segurada Mas Mais alguma coisa pra falar, meu querido? Sorteio sem cave Oxi É o quê? Vamos ver, mano Eu sou coração mole Eu não consigo ficar com os lucros Sem dividir com a galera Vamos lá Vamos ver Vamos ver essa parada aí Beleza, mano Então vamos fechar o vídeo por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Fugitivo Como é que você fecha seus vídeos? Cara Eu não faço esses fechamentos não Normalmente Mas no peito Eu só tiro da live Entendi Mas eu tô achando que ia ser melhor Entendi, mano Já praticam aí então Manda um na bucha Eu fechar? Você fechar Fecha aí pra nós Caralho Fudeu, velho Ai, não É aqui o bagulho é louco Fechar um vídeo? Fechar um vídeo Tô aqui, ó Vou digitar barra Tchau pra galera Barra deus Tamo junto, rapaz E deixa aquele like maroto E a nós Valeu Até o próximo Valeu, velho Abraço